A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é que é isso? É! É! Aham! O som dele vai não vá voo. O próximo aque! Muzado, ele vai não vá voo. o o o o o o o o Amém. 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 E se você não está falando com a Zulu, por isso não faz o��mo para ela. Diego. Você não faz para as pessoas. Você não faz para as pessoas. Aham. Porque se você não faz para as pessoas, você não faz para as pessoas. Diego. Vocês vão dizer que o que vocês estão tinham? São pessoas que já estão a fazer agora. E vocês estão a fazer agora? Tudo bem. Você tem que ver se você está fazendo agora? Você tem que ver. A gente é importante de um ano depois disso. A gente vai ficar com um ano depois de um ano atrás. Não é nada. A gente vai ficar com um ano depois. Não. Não. Não é nada. Não é nada nada. Não é nada. Não é nada. Mas eu vi. Se eu ando na sua opinião, não sei lá. Eu não poderia me dizer que eu perdi. Eu vi. Nós não somos, eu vi. Como é que eu digo, o que eu disse para que tinha que ir. Não não sei para, não é nada. o senhor como daí está? Senhor, senão você acredita? Seu pai que vira com a mão na mão Zuliyama Ele falou que ele perdeu muito cano Ele disse que esse homem seja ele Então eu vou ficar no Zuliyama Porque a mão na mão já fica muito Eu não tenho a mão Dá você para virar isso É bom Aleluia Aleluia Diga o que ele quer dizer Vai ficar mais É obrigado Aleluia Aleluia Puta Me chamou Isso é o primo Eu falei que eu vou amar na mão Mas não é meu Entendi Eu vou Diga isso Eu acho que não tem nenhum pessoal que está fazendo isso. A CIDADE NO BRASIL Se você me faz, eu te làm a fazer. Mas não vou fazer. Se você me faz, eu te falo. Aleluia, aleluia! Aleluia! Aí você vai fazer e não quer ir. Foi o quê? Era assim eu conheço. Você já pode nos ver que não é quero fazer. Mas não podemos nos ver não. Aí você vai nos ver. Desengana é fácil. Eu não vou ficar com você do outro. Deus para Jainen vai colocar o olhar para agradecer ao seu like Nós precisamos de nós Quem não descancer qu Monday Não, isso não é isso Essa é a markada Vamos ali Essa é a uma Árabe Cê não vai ficar Não vai ficar lá Não vai ficar aqui Não vai ficar aqui Eu quero falar Se não ficouical Então não vai ficar aqui com o cúbio o que é? o segundo é a bota o Henrique naquele o Senhor o outro os outros o outro 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 Isso é uma pessoa que tem uma pessoa que completa. Nesse caso, tudo o que acontece? A mulher da Cristina e da Cristina, eu gosto de te comunicar. Eu sei que que a mulher tem um prazer. É uma pessoa que me acelera. E quem ela me acelera, se eu não me acelera. Porque eu todas as pessoas têm um prazer, se eu não me acelera a criança não me acelera. Meu irmão, o que você lhe conhece? Se você for a missa, se você for lá Se você for a missa, se você for a missa Você for a missa Você irá no kia Você irá no kia Vai no kia, você falar no kia Eu não uso a missa, eu posso atuar na missa